A Bela e a Fera do Pântano Versão Brasileira Herbert Richards Fiquem abaixados, aí vem ele! O que vocês acham que é? Uma coisa horrível! Agora! Boa tarde. Mestre dos Magos, o que está fazendo aqui? Procurando vocês. Nada como um passeio sobre a lava quente para amaciar o pé. É, eu gostaria que amaciasse os meus nervos e nos dissesse como sair desta porcaria. Foi precisamente por isso que eu vim, cavaleiro. Eu descobri um modo de todos vocês voltarem para casa. Casa? Quer dizer que chega de dragões e monstros de nove olhos? O que é que o senhor está esperando, mestrinho? Mostra o caminho para que a gente possa sair deste lixo. Não é tão fácil assim. Eu sabia, tem sempre um porém. Não, porém. Um rio. Vocês têm que encontrar o rio que chove ao contrário. Como é? Eu acho que os miolos dele é que estão ao contrário. Uma vez por ano, durante 60 segundos, as águas desse rio místico correm rumo ao céu. Elas levarão vocês para onde quiserem ir. Mas onde vamos achar este rio? Basta seguir este caminho. Mas cuidado, vocês não devem tocar na bela que respira a fera. Ela que respira a fera? O que é isso, hein? Cinderela com mau hálito? Vou embora. Eu não vou dar um passo daqui até ele voltar e explicar este enigma idiota. Eric, você fica aqui esperando se quiser, mas nós vamos procurar o rio que corre ao contrário. O que corre ao contrário? Eu nunca vi. Poxa, para que lado a gente vai agora? Qualquer caminho que a gente seguir vai ser o errado. Não, não vamos pegar os dois. Ótima ideia, Bob. Eu vou com Eric e presto por aquele caminho. E nós iremos pelo outro lado. Você tem certeza que ainda estamos no caminho? Eu só tenho certeza que não tenho certeza de coisa alguma. É um muro de metal. Mas o que está fazendo aqui neste deserto? Eu não sei. Só sei que eu não estou gostando nada disto. Quem é você? Bob, o bárbaro. E você, hein? Bob! Eu vou destruir os intrusos. Ah, é? Não antes de eu fazer uma plástica no seu lariz. Quer ver? Eu vou esmagá-los como moscas. Ah, que mágico. Não vai falhar agora. Muito bem, Hank. Eu acho que ele ficou zangado. Ele é indisfrutível. Se não pode vencê-lo, junte-se a ele. Sheila, faça sua parte. Ei, queira de lá. Eu estou aqui. O que ele estava vigiando? Acho que é o rio que corre ao contrário. Vou dar uma olhada. E então? Não, nenhum rio. Pelo menos conseguimos bronzear. Vocês acham que esse pode ser o rio que corre ao contrário? Bom, eu estou ao contrário e não está correndo. Para de gracinhas, Presto. Gente, olha que lindo. O que é isso? É a flor mais bonita que eu já vi. Você acha essa flor bonita? Tinha que ver o jardim da minha mãe. Isso aí não é nada. Eric, espere um pouco. Você disse bonita? Disse. O que tem? Está lembrado o que o mestre dos magos disse? Cuidado com a beleza que respira a fera. Agora que você me diz, sorte a sua não ter acontecido nada. Por que vocês estão me olhando assim? Belos amigos são vocês. Por que eu estou com um pouquinho de igarro na garganta? Eu preciso beber água. Idiotas. Um monstro. E é horrível. É horrível. Eu tenho que sair daqui. Rápido. É a minha, Eric. Calma. Você ficou miruta. Nós temos que sair daqui. Antes que eles nos peguem. Não se preocupe. Ele não vai nos pegar. Ele já pegou você. A mim? Eu estou nojento. Estou horrível. O que é que eu vou fazer? Eu não posso sair por aí com essa... Cara. Por que não? Para com isso, Preston. Eric está com um problema sério mesmo. Isso não tem graça. Claro que tem. Isso é, tem razão. Não é graça. É uma desgraça. Preston, por favor. Me faça voltar ao normal. Mas eu não sei se consigo. Mas você pode pelo menos tentar. Por favor, Preston. Está bem, está bem. Língua de lagarta cobra com sal. Faça o Eric voltar ao normal. É, ficou diferente. Eu vou matar você, Preston. Eu vou te arrebentar. Eu vou quebrar a sua cara, Preston. Ei, calminha. Eu só estou me aquecendo. Abra a Kazan, abra a Kazer. Me dê uma poção que funcione para valer. Ei, consegui. Me dá isso aqui. O que é isso? Eu não sei. Desculpe. Eu vou tentar de novo. Coloque o chapéu na cabeça antes que você me mate. Deve haver um meio. Vejo que você não seguiu o meu conselho. Mestre dos magos, eu estou. Contente em vê-lo. Volte-me ao normal, por favor. Eu não criei esse encanto, cavaleiro. Por isso, eu não posso desfazê-lo. Entretanto, eu posso lhe dizer. Se você não desfizer o encanto logo, você será uma fera do pântano para sempre. Uma fera? Para sempre? Ai, uma fera? Existe um meio de desfazer o encanto. E esse meio será encontrado naquilo que você mais detesta. Não é hora para... Enigmas, e onde está? Eu detesto esta aparência aqui. E sem falar neste som horrível. É isso. O que você mais detesta é ser uma fera do pântano. É. Talvez se encontrarmos mais alguns caras feios como você, poderemos quebrar o encanto. Tem que ter água em algum lugar por aqui. E tem! Olha, ali tem água! Ah! Não! Ah, desculpe, One. Foi apenas uma miragem. Miragem? Se a gente não encontrar água para beber, eu vou secar e desaparecer. Ei, o que está acontecendo? Talvez você esteja tentando nos mostrar onde a água está. Eu acho que você tem razão, Bob. Eu acho que está errado, Bob. Eu não estou entendendo nada. Este arco nunca me deixou na mão. É sempre uma primeira vez. Ah! Ah, ah! Vê o que? Vê o que? Encontramos água. Ah, ah! Ah, ah! Procurem disfarçar porque estão cercados. Sim, mas por quem? Pode deixar comigo, eu vou dar um jeito. Espere, vamos ver o que eles desejam. Não é o nosso dinheiro do almoço. Não machuque, não machuque. Não se preocupe, não queremos fazer mal. Eu, feira do pântano, amigo. Se você é tão amigo, por que assustou a gente? Não assustando, pescando. Vocês em água de pesca. Pensamos, perverso Kawamung mandou vocês para espantar peixe. Kawamung? O que é isso? Quem é ele? Ele é mau. Ele é represário, fazer peixe ir embora. Fazer nossas famílias passar fome. Mas por que? Kawamung quer se livrar de fera do pântano para sempre. Mas se vocês são um número maior, por que não bateram nesse cara? Eu acho que está aí a resposta. O mestre dos magos está errado. Acho que não tem nada neste mundo que pareça tão mau quanto você. Pare com isso. Se não encontrarmos as feras do pântano, logo vou ficar assim para o resto da vida. Também acho. Encontrei uma coisa pior do que o Eric. Vamos tentar fugir. Estou afundando, papai. Deve haver alguma coisa que possam fazer para deter esse tal de Kawamung. Deteremos Kawamung tão logo nosso líder vem. Quem é o seu líder? Ele lembra. Pergaminho diz que ele é igual a nós, mas não igual a nós. Diz que ele cair do céu e liderar vitórias sobre Kawamung. Eu não sei não, mas esses caras são tão espertos quanto bonitos. Socorro! Diana! Presto! Ei, Eric! Eric? O nosso líder chegou. Líder! 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 Ei, não toque em mim, sua fera desagradável. Nós prontos. Você nos lidera. Vitória sobre Kawamung. O que ele está dizendo, hein? Eles esperam que você vença o ógre maldoço que vem represando o rio deles. Ei, desiste. Diz para eles chamarem o departamento de água e esgoto. Não podemos deixá-los morrer de fome. Além do mais, eles poderão nos levar ao rio que corre ao contrário. Este é o rio que corre ao contrário. É mesmo? Ótimo! Podemos ajudar as feras do Panto a viajar o caminho de casa. Eu não posso ir para casa com essa aparência. Olha, eu lhe der o exército de vocês, se vocês me fizerem voltar, normal. Normal? Você normal agora? Essa não. Mas que exército? Como vamos vencer o tal cara com um bando de perdedores assim? Você retira o medalhão. Kawamung não tem poder sem medalhão. Nossa! Aquele cara parece muito mal. Parece que Kawamung represou água para produzir energia para uma fábrica. Ele faz esses alunos escravos produzirem todo tipo de armas. Eu acho que ele vai atacar as feras do Pantano. Pessoal, vamos fazer um ataquezinho de surpresa também. Eric, diz para os seus amigos que eles não são meus amigos. Tá legal, tá legal. Diga para eles ficarem quietos. Sheila, você se lembra do que fazer? Eu lembro. Desculpe, Uni. Rápido. Eu quero essas armas prontas para poder expulsar as feras do Pantano do Vale para sempre. Kawamung feioso? Quem disse isso? Fui eu quem disse. Obrigado, Kawamung. Agora que a sua mágica acabou, talvez você deixe as feras do Pantano viverem em paz. Tolo idiota. Este é o verdadeiro medalhão mágico. Acho que Hank está em perigo. Vamos lá. Tá legal, homens. Quer dizer, feras, avante, em frente. Meu Deus, o que está fazendo? Nem mesmo um exército de feras pode assustar, Kawamung. Eu peguei. Eu peguei você. Você aí! Solte a minha irmã! Vamos, homens! Avante! 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 Eu não acredito. Eu estou fazendo isso. Ei, pare! Onde é que vocês foram? Esperem aí! Vamos, Presto. As feras do Pantano estão contando com você. Vê se não falha desta vez. Orcos, porcos, abracadabra, etc, etc. Puxa vida! Era isso mesmo que eu precisava. Nossa! Eu fiz isso? Legal, Presto. Você destruiu a represa. Ei, vejam isso! Vejam isso! O Rio está correndo ao contrário. Vamos, finalmente, poder voltar pra... pra casa. Por favor! Me empresta o pularzinho, tá? Não! Vocês viram? Kawamung era apenas outra fera do Pântano. Não precisa escravos anões. É isso! Eric, se esse medalhão pode transformar aquela fera em Kawamung, talvez ele possa trazer você de volta ao normal. Mais tarde. Agarre-se aí. Nós temos 30 segundos pra sair desse lugar horrível. Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Segure-se! Conseguimos, rapaz! Conseguimos! Eu vou responder! É! 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 Eric, o medalhão! Eu não entendo! Eu continuo, Fira do Pântano, eu não posso passar o resto da minha vida Com esta aparência. Vamos, a passagem mágica só vai ficar aberta mais alguns segundos. Se você voltar, nunca mais vai conseguir passar de novo. Ele ficará perdido por lá sem nós. E agora? O que vamos fazer? Como será viver sozinho por aqui? Você não está sozinho, irmão. Pessoal, vocês voltaram. Não poderíamos deixar você sozinho aqui. Eric, seu rosto. Por favor, não me lembre. Eu acho que vou ter que viver assim para sempre. Tenho certeza de que vai. Veja. Sou eu. Eu não sou mais a fera do pântano. Puxa! Eu não sou mais a fera do pântano. Mestre, eu voltei a ser normal. Eu voltei a ser normal, mestre. Naturalmente. O que quer dizer, mestre? Eu lhe disse que a resposta seria encontrada naquilo que você mais detesta. É claro. Eric detesta este mundo mais do que tudo. Precisamente. E este mundo é a chave da mágica do medalhão. Eu sinto muito por estragar sua chance de voltar para casa. Está tudo bem, Eric. Haverá outras chances. Não é mesmo, mestre? Foi embora. Mas eles não. Viemos agradecer, grande líder, e dizer que lamentamos. É, lamentamos. É, lamentamos. É, lamentam porque eu não pude voltar para casa. Por você ter ficado feio.